E aí galera, vou mostrar o que eu vou fazer para mexer na pressão de óleo, tentar resolver a pressão do motor né, que não passa de um quilo e meio né, então é como se o alivio dele aliviasse com um quilo e meio né, mas eu comprei três coisas aqui, a primeira é um novo sensor de pressão de óleo né, apesar que o meu eu tinha testado há uns meses atrás, até comprei o manômetro que funciona bem, peguei um novo, entre aspas né, porque o pessoal lá da, comprei na Fusca Net né, e a data de fabricação dele é 2016 né, a gente está em 2024 né, então é de um estoque antigo, é de boa marca da VDO, E o que acontece com o meu atual né, o meu atual né, ele para de acender a luz do óleo acima dos 100 graus, e aqui o terminal do sensor mesmo né, de temperatura, de pressão né, ele travou a porca, a porca travou que não sai mais né, e quando você vai estirar, gira tudo aqui e não sai né, então isso é perigoso né. A coisa que eu não gostei desse aqui só é que é com o ringue né, ele é um rosca reta né, e tem que usar o adaptador né, eu não confio nada nesse o ringue aqui né, vou colocar alguma outra coisa aqui por baixo, um outro ringue por baixo aqui pra, entre o adaptador e ele né, pra poder funcionar né, botar um ringue aqui dentro, um anel de borracha, qualquer coisa né. Outro ponto que eu não gostei dele é que ele é, a pressão pra ativar ele, acender a luz do óleo é 0,25, no meu atual é 0,45, o original de fábrica é 0,50, então esse aqui, ele vai acender a luz do óleo tarde demais já né, mas, é o que eu tenho por enquanto. Então a segunda coisa que eu comprei foi um, não, um kit da EMP, pra aumentar a pressão do óleo, é, é interessante, o pistãozinho aqui, que eles vendem, ele tem um rebaixo aqui né, e ele é 0,05 de milímetro mais largo do que o original né, o original tem 15,95 e esse tem 16, 16 milímetros redondo né. E com esse chanfro, a mola dele, é particularmente interessante, porque, que eu tenho a mola original, a quantidade de, de espiras, de voltas da mola contando, é, é mesmo, eu conto 14 aqui, 14 aqui. A espessura também, é a mesma, praticamente, só que ela é mais esticada né, e a, a largura dela, é um pouco menor também né, coisa de, um meio milímetro menor, um milímetro menor que ó, que é original. Então, ela é mais esticada né, é, mas a quantidade de voltas e a, a espessura do material é a mesma né, então, essa é uma original, que eu tenho, eu tenho três molas dessas, uma original e duas que eu comprei, é, uns anos atrás na, Volkswagen antiga. E a terceira coisa, é uma bomba de óleo de 30 milímetros né, a minha atual é uma da Shadek, de 26 milímetros, e eu vou trocar por essa aqui de 30 milímetros. Talvez a causa do meu problema, que é uma coisa que eu vou conferir na hora de montar, eu vou passar uma camada muito fina de graxa aqui ao redor dela aqui, no bloco né, porque, pode ser que a, 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 a minha causa de perda de pressão de óleo, seja por aqui assim. Ah, talvez o bloco tenha, tenha alguma ziquezira nele, que ele vaza a pressão por aqui assim né, mas, em comparação da minha bomba atual né, a única coisa que eu achei interessante dessa aqui né, é que ela tem uma folguinha, entre as engrenagens. Acho que dá até para escutar no vídeo né. A minha atual não tem folga nenhuma né, ela é bem justa né, ela é justa fora, justa aqui, essa aqui não, essa aqui é justa fora, e aqui uma pequena folguinha, pequena mesmo né, mas é uma bomba de 30 milímetros né, a flange de 12, que a minha atual já é de 12 também né, e espero conseguir montar sem problema essa aqui né. É, essa aqui também é de estoque antigo, essa, essa bomba, a, a minha que é bem justinha, foi fabricada em 2022 se não me engano, essa aqui foi fabricada em, 2018 a data de embalagem, mas vamos ver né, vou fazendo a sequência né, vou trocar uma coisa por vez, trocar primeiro isso, depois eu vou botar só o pistãozinho, depois eu vou botar a mola, e por último a bomba né, a troca da bomba. Fazer uma coisa por vez, para ir avaliando o que que muda no comportamento né, até porque uma das suspeitas que eu tenho é justamente que o pistãozinho atual, talvez, o pistão em si não, porque eu medi ele, mas a, talvez o alojamento dele possa ter desgastado né. A pior é que eu acho difícil, porque até, uma coisa que eu sempre faço, e recomendo fazer, é que você montou o motor do motor, terminou de montar o motor, após a primeira hora de uso, tu tira esse pistãozinho aqui. Porque qualquer coisinha, qualquer sujeirinha que ficou na montagem, que vai, que pare no pistão, vai travar ele, se travar ele, o motor é bem capaz que vai superaquecer. E já me aconteceu duas vezes isso, eu montar o motor, e na primeira hora o motor quer superaquecer. E aí, você vai tirar o pistãozinho, ele está travado lá. E aí, para sair, a solução é tirar, tiro o parafuso, tiro a mola, o pistão vai estar lá preso. Eu dou um tombo no motor né, só uma volta nele né, com o motor de partida. E aí, ele expulsa o pistãozinho né, geralmente expulsa né. Então, sensor fora né, esse aqui é um original da Chronomac. Se bem que ele também fala, 0,25 bar também, é a mesma coisa. Então, na primeira metade do vídeo eu falei, foi a brobinha. O detalhe que eu queria comentar aqui né, é sobre, você quer ver DO também? Não, esse aqui não tem marca não. Tem só aqui do lado, está aqui. Então, sai esse e entra o VDO. O que eu queria comentar aqui, o detalhe que eu queria comentar aqui, é sobre os terminais. É um pequeno grande detalhe né. O terminal, o cabo, o terminal para cada terminal, para cada ponta desse aqui, ele é diferente. É um pequeno detalhe, é um pequeno detalhe que eu consegui, por sorte, manter né. Então, ali é o pequeno né. Ali é o pequeno. Que é esse aqui, que é o que está lá no carro. E o outro é o grande. E, detalhe, no VDO é igual os dois ó. Interessante. Nesse aqui, original, o terminal aqui, ele é maior do que esse aqui. São terminais diferentes. Até a chave aqui é diferente né. Aqui é uma 8, aqui é uma 7 né. Na porca, você pode ver que é diferente né. Mas, vai, eu estou vendo que varia de marca para marca aí né, esse detalhe. Esse pequeno grande detalhe né. Então, aqui eu vou usar. Eu não queria usar o mesmo terminal para os dois, porque fica fácil de confundir. Mas, vai ser o jeito. E, é aquelas horas que eu reclamo que o ar-condicionado atrapalha tudo né. Eu não consigo colocar, opa, eu não consigo colocar o novo, porque, ele bate no, no suporte do, cadê? O que eu estou filmando? Ele bate no suporte do ar-condicionado. Com o adaptador ele fica mais alto. E aí, olha, eu não consigo colocar. É, tem que folgar esse suporte do ar-condicionado, mover ele para um lado ou para o outro. Vou arrancar logo ele daí, para conseguir trocar, o cebolão né. É, primeira parte concluída. Está exatamente como estava antes. A pressão não sobe. Agora, vamos para o, pistãozinho né. Se não chover agora né. E vamos para o próximo item né. O pistãozinho. Então, lá vem, um potinho. E lá vem ele. Vou trocar só o pistão, mas não vou trocar a molinha ainda. E agora, eu trabalho com duas minhas. E a reação do pistãozinho foi interessante. Ele baixou a pressão né, ao invés de aumentar. Mas, vamos tentar trocar a mola também, para ver o que muda. A mola nova, a mola nova agora da Amp, ela é bem difícil de colocar, mas, deu resultado. Ele aumentou a pressão né. Mas, ainda não está como eu gostaria né, porque, era para dar bem mais aí né. A minha intenção é que, se eu usar o pistão original, com a mola da Amp, eu devo ter um resultado melhor. Um resultado melhor, um resultado melhor de pressão de óleo né. O problema está, por enquanto, a mola está contribuindo para esse resultado né. O motor frio né, o óleo está frio ainda. Então, é normal dar essas pressões mais, mais elevadas né. Só que, dois quilos ainda não é muito não. Era para dar, pelo menos, uns três aí. Vamos que vamos. Ele deu uma pressão mais alta, mas, em compensação, o pistãozinho travou lá em cima. Deixa eu ver se ele, com uma purga ele sai. Onde, ele está aqui. Eu acho que, eu vou tirar foto dos dois juntos. Só para, fazer um thumbnail. Então, a direita o da Imp e a esquerda o original, agora vou experimentar usar o original com a moda da Imp para ver o que acontece, está subindo a pressão, é melhorou um pouquinho mais, e agora bora para o último recurso que é a bomba, aqui a pressão está no mínimo aceitável já, os gringos falam uma coisa interessante, que a pressão tem que subir meio quilo para cada mil rotações, então, se tu começa com meio quilo, que é o mínimo né, mínimo do mínimo a meio quilo, com mil rotações, jogando aí, arredondando, meio quilo, mil rotações, para 2 mil você tem que ter um quilo, 3 mil e meio, 4 mil, ou 2 né, só que aí no manual fala né, com motor quente a 2.500 rotações, tem que dar pelo menos 2 kg né, o que teoricamente aqui já tende já né, mas agora já que eu comprei a bomba de 30mm, eu vou experimentar a bomba de 30mm né, no meu caso aqui, a solução por enquanto foi somente a troca da mola né, no meio do caminho aqui para trocar a bomba, na bandeja é sempre bom para pegar o óleo, a tampa tem algumas marquinhas, mas nada tão sensível né, tão significativo, a tampinha da Imp, que eu lixei né, no outro dia, polia eu tirei com a ferramenta certa né, então não estraguei ela, e uma desmontagem rápida, agora vou folgar os parafusos aqui do ao redor dela, para ver se ela sai, mais um para os 2 milhões de vídeos na internet, da pessoa atirando a bomba de óleo do Fusca, e a minha sai fácil demais, eu acho que sai fácil demais aqui, ela sai sem qualquer briga, simplesmente sai, é isso que me assusta, para desconfiar que o problema pode ser, o casamento entre a bomba e a carcaça né, pode ser que o ar condicionado tenha forçado demais isso aqui, empenado o bloco de algum jeito, que a retífica não viu também, nem eu vi, porque o ar condicionado era para ficar aqui, não aqui, pronto, 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 Vou dar uma raspada aqui nesse... Aqui dá para sentir cola, né? Opa! A cola da emenda, né? E a cola aqui espalhou bem. Acho que minha ideia da graxa não vai dar certo aqui não. Eu realmente queria colocar aqui, ao redor dos furos. Essa bomba de 30mm é bem interessante, porque medindo a distância daqui para cá, eu tenho 40mm. E é exatamente a distância que eu tenho entre essa borda e essa face aqui do comando. Então ela fica muito perto, muito perto mesmo do comando aqui. Eu não sei se vai caber. A minha intuição é que a bomba vai bater no comando. Porque não tem folga, não tem tolerância. Tem coisa de... Acho que até que ela vai meio milímetro para fundo. Que é justamente a junta. Ela fica no limite, no limite. Essa bomba de 30mm. A bomba de 26mm, até que tem uma folguinha de 2mm ali para chegar. A de 30mm não tem folga nenhuma. Por precaução eu passei a lima. Nessa borda aqui. Tirei meio milímetro dela com a lima. Será que agora o... Até a parte da... Do pistãozinho aqui ficou um pouco mais alta. Antes ele estava um pouquinho para dentro. Agora está um pouquinho para mais alto. Meu medo é ele empurrar. Porque aqui está faceando né. E aí se ele empurrar. Empurrar a tampa né. E fazer aquelas marcas que nem tem feito já anteriormente né. E foi isso mesmo. Eu vou ter que passar uma lima nessa superfície aqui do pistãozinho aqui. Foi a da vida. Vamos lá ver com a bomba de 30mm agora. Como é que fica. Ele leva uns segundos para começar a marcar. Vem lá. Oh cara. 2 e meio só. E vou continuar andando com a raça mesmo. É. Não descobri o problema né. porque que ele não dá mais 5kg que nem antigamente mas se ele sustentar essa pressão um pouquinho mais alta já é o suficiente pra não dar problema e aí quando ele realmente der problema vai logo uma retífica geral nesse motor e ver o que acontece mas é isso aí eu vou dar o vídeo por encerrado as duas a bomba de 30 não ajudou muita coisa não mas vamos ver quente como é que fica acho que eu vou deixar pra encerrar esse vídeo quando o motor estiver quente pelo menos tem mais pressão mais vazão de óleo se a mola a troca da mola já mudou bastante coisa ali no regulador tem uma boa parte do problema mas é isso aí vamos ver com o motor quente